Salve, salve, vestibulando! E aí, tudo certo? Tudo bem? Vamos lá resolver mais uma questão da prova de linguagens do Enem? Então vem comigo! Bom, aqui a gente tem aquele texto de apresentação, que é bem comum, né? Bem de praxe do Enem. Só que aqui a gente tem um pouco diferente, né? Ele trabalha com imagem, com texto, não é aquele texto volumoso, denso, como a gente costuma encontrar na maioria das questões. A gente já percebe que é pra trabalhar um tipo de habilidade, tanto de comando, a gente percebe aqui já o título, que faz referência a uma tipologia textual, e os elementos visuais vão trabalhar também com um tipo de orientação específica. Então, pra facilitar a nossa leitura, cortar aqui já, ó, pra que a gente não tenha nenhum problema depois, na hora de ver os três grupos, e fazer a leitura bem detalhada. Mas antes, vamos ver o que a prova tá querendo, o que ela espera da gente enquanto candidato? Porque aí depois, ao voltar pra cá, já com tudo separadinho, a gente sabe exatamente o que procurar. O texto sobre os chamados nativos digitais, traz informações, legal, a gente já viu ali, com a função de. Então, basicamente, nós vamos identificar a função daquele texto. Pra que ele serve? O que ele tá propondo, então? Importante começar por aqui, ó. Manual de orientação. Um manual pertence à tipologia injuntiva. Se você não sabe, não lembra o que é isso, anota aí, ó. Tipologia injuntiva é aquela que trabalha com orientação de comportamento, que vai ter verbos no imperativo, que vai guiar o comportamento de alguém, como um manual, como um tutorial, como uma receita, por exemplo. Então, a gente vai ter um conjunto de características que determina isso como uma tipologia injuntiva. Pelo título, já dá pra gente pressupor, então, um conjunto de características. O que se confirma aqui, ó, o primeiro guia, né, guia, aquele que tá ligado com a injunção. O primeiro guia prático da Sociedade Brasileira de Pediatria para ajudar pais e pediatras no desafio de educar nativos digitais. E aí eu tenho os três recortes aqui, de faixas etárias diferentes. Até dois anos, a criança não deve ser exposta passivamente às telas, TV, tablets, lar, etc. Principalmente durante as refeições e até duas horas antes de dormir. O que que tem aqui? Aqui tem uma orientação de comportamento. De dois a cinco anos, o tempo de exposição às telas deve ser limitado a uma hora por dia. Crianças dessa faixa etária devem ser mais protegidas da violência virtual, pois não sabem separar fantasia da realidade. O que que a gente tem aqui de novo? Orientação de comportamento. Até dez anos, devem ter acesso controlado a computadores e dispositivos móveis. Crianças de até dez anos não devem usar TV ou computador no próprio quarto. Mais uma vez, o que que a gente tem aqui? Manual de orientação. Ou seja, nos três recortes que nós fizemos, o que que a gente encontrou, né? Orientação de comportamento. Ah, mas não tá no modo imperativo. Não tá faça, tenha, proíba. Não tá. Mas constrói em cada trechinho algum tipo de orientação dado. Ou seja, podemos considerar que as informações que estão aqui funcionam como um texto injuntivo, orientando, guiando comportamentos ligados a determinadas faixas etárias. O próprio título nos ajudava nesse processo. Portanto, o texto sobre os chamados nativos digitais traz informações com a função de propor ações pra cada etapa da infância. Exatamente isso que ele fez. Como ele é um texto injuntivo, ele propõe ações. E a gente viu lá a separação de três momentos, né? De três faixas etárias. Já vamos marcar aqui porque ela bateu em cheio, 100%. Estabelecer regras que devem ser seguidas à risca. Olha esse problema aqui, ó. Ser seguida à risca? Afinal, não são regras, são orientações. Orientações não necessariamente devem ser seguidas à risca. Elas devem ser seguidas. A partir de cada realidade, a gente adapta. Não são regras e não devem ser seguidas à risca. Não está lá pra explicar os efeitos do acesso precoce à internet. Ele não se limita a fazer apenas isso. Não determina a incorporação de rituais à educação dos filhos. A gente não pode chamar isso de ritual. e não está lá pra educar com base em um conjunto de estratégias formativas. Está lá pra propor ações. Quem faz o papel de educação? Pai e mãe, certo? Então essa daqui, bem objetiva, bem direta, bem pontual. Tudo certo? Tudo bem? Valeu!